Deus amou de tal maneira Este mundo sofredor Que a humanidade inteira Deu seu filho para Salvador E agora nunca mais perece O que crê mais vida eterna tem Quem em Cristo permanece Vai ser coroado além O pecado na cruz foi vencido Podes pela fé vencer também De justiça ao ser vestido E receberás coroa além Prisioneiro do pecado Paga sem esperança ter Mas Jesus foi enviado Para a liberdade de trazer E agora nunca mais perece O que crê mais vida eterna tem Quem em Cristo permanece Vai ser coroado além O pecado na cruz foi vencido Podes pela fé vencer também De justiça ao ser vestido E receberás coroado além Do que vivem Do que vivem desviado Sem a paz de Deus gozar O que vivem desviado Ouve a voz do Senhor Ouve a voz do Pai amado Que te espera para te abraçar E agora nunca mais E agora nunca mais perece O que crê mais vida eterna tem Quem em Cristo permanece Quem em Cristo permanece Vai ser coroado além O pecado na cruz foi vencido Podes pela fé vencer também De justiça ao ser vestido E receberás coroado além E agora nunca mais perece O que crê mais vida eterna tem Quem em Cristo permanece Quem em Cristo permanece Vai ser coroado além O pecado na cruz foi vencido Podes pela fé vencer também De justiça ao ser vestido E receberás coroado além